E aí, graças a Deus, chegamos no nosso quadragésimo dia de jejum oração. E hoje eu quero partilhar com você um tema super empolgante, falando sobre a fidelidade a Deus. E nós escolhemos o versículo de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, dizendo o seguinte, Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade a Deus não depende de nossa perfeição. Mesmo quando falhamos, ele continua fiel. Essa fidelidade é transferida, transmitida até nós, através do amor de Deus, dessa graça de Deus que nos encontra, e ela está disponível para todos nós. Ainda que achamos que a nossa falha foi assim, exagerada. Mas Deus continua fiel. Volte-se para Ele. Lembre-se da fidelidade de Deus hoje. Especialmente em áreas frágeis, que nós falhamos constantemente. Ele está pronto para nos atender. Ele está pronto para nos acolher. Deus não muda. É o mesmo ontem, hoje e vai ser amanhã. Ele nos ama, Ele é fiel, Ele está com as mãos estendidas para nos socorrer e nos tirar desse poço onde nós nos perdemos por causa da nossa infidelidade. Mesmo sendo infiel, Ele continua sendo fiel. Recurra a Ele hoje. Ele vai estender seus braços, Ele vai estender as suas mãos e vai levantar você a um patamar diferente. Então, que Deus nos abençoe e nos leve a um bom termo. E eu quero sugerir para você hoje, gastar um tempo lendo 2 Timóteo capítulo 2. Lembre-se, a fidelidade de hoje, a fidelidade de Deus, ela alcança você hoje. E tira você de onde você está, em nome de Jesus. Tenha um dia vitorioso.